Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Tudo com Cebola Galerinha, eu vim trazer pra vocês esta fonte da Corsai, que é a fonte do nosso PC Gamer Isso mesmo galerinha, ela é uma das melhores fontes 80 Plus que eu achei, pesquisei no mercado, aqui no Youtube Em vários sites aí pela net, pela internet, galerinha, essa aqui é uma fonte Corsai, 600 watts, real, 80 Plus White PFC ativo, VS600 mais cabo, então quer dizer, ela já vem com todos os cabos galerinha Pra ligar na sua placa mãe, na sua placa de vídeo, nos seus SSDs, em vários componentes e hardware aí do seu PC, do seu PC Gamer, tá galerinha Ela é muito boa essa fonte, é da Corsai, uma das melhores fontes aí Ela é ATX Power Sample, a alimentação dela é ATX, ela é VS Series, VS600, ela é 600 watts Ela vai suportar muito bem aqui o nosso PC Gamer, as nossas lives, jogar com vocês aí online, interagir com vocês E vem muita coisa boa por aí, galerinha Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Pra vocês ficarem em dia a dia, quando a gente for postando vídeo aqui no canal, tá galerinha Então vamos lá então, vou abrir pra vocês verem, tá É uma fonte muito boa, ela é ATX, 12V, 5V, top de linha mesmo Então galerinha, ela é uma fonte que ela tem PFC ativo O que é PFC ativo? Damos uma breve explicação pra vocês Não precisa de estabilizador Ela já própria, ela já é instável, estabiliza pra vocês Se você quiser pelo menos usar um filtro de linha aí, tá bom galerinha? Fica a critério de vocês Eu vou usar um filtro de linha e não um estabilizador Por causa dela ser PFC ativo, galerinha, tá bom? Ela é uma das melhores fontes que eu já vi por aqui no YouTube Em vários canais que eu pesquisei, tá Então vou mostrar pra vocês a caixa É um box, né É aqui ó, Corsai VS600 ATX Power Sample Alimentação ATX Ela é 80 Plus Aqui ó, do ladinho escrito aqui ó 80 Plus, é White, tá É uma das melhores fontes Essa aqui é a parte da frente Aqui tem a parte de baixo Power Play A lateral dela, né Da caixa Da fonte da Corsai A outra lateral dela E vamos lá para a parte de trás, galerinha Tem várias especificações aqui Ela tem um coolerzinho também aqui, tá bom? Para refrigerar ela Aqui mostra a base aqui de baixo Onde ela foi testada, né? Ah, várias especificações Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí É só pausar o vídeo aí E ler com cuidado, tá? Ela é ultra long Lois Ela é bem silenciosa Não é uma fonte que faz barulho Tá bom? E ela é ATX, galera Ela é uma fonte mais compacta Mas ela cabe em qualquer gabinete aí De hoje em dia PC Gamers Gabinete, tá? Vou abrir para vocês verem, tá, galerinha? Eu já tirei a embalagem dela Para eu fazer Se está tudo certo mesmo Para abrir para vocês, tá? E agora a gente vai fazer Um box da fonte, tá, galerinha? Vamos abrir por aqui Vamos ver o que vem na caixa Vem a fonte, né? Não temos mais nada dentro da caixa, tá? Vou deixar de lado aqui, tá bom? Ela vem... O cabo de alimentação dela, né? É de três pinos Normal, tá bom, galera? Três pinos E a outra parte Que você liga na fonte Tá bom? Então o cabo já vem com ela, tá, galerinha? Ela é a fonte mais o cabo Ela é uma fonte VS680 Plus Com cabo de força Ela é do modelo CP9020224-BR DSCL600 Fonte de alimentação ATX 600W Com certificação 80 Plus Com certificação 80 Plus Você lê, lê aí Isso aí a gente lê com mais cuidado Quando a gente for fazer a instalação, né? É da Corsai, tá bom, galerinha? A VS600 Da Corsai É uma ótima opção Se você está montando um sistema doméstico ou comercial Com demanda de baixa potência Mas ainda procura a compatibilidade e confiabilidade Pelas quais a Corsai é conhecida e oferece, tá? Ela é muito top mesmo, galera Bem top, tá? Vou mostrar ela pra vocês agora Tá bom? É Ela oferece uma garantia De 600W de potência Contínua Com corretor de fator de potência ativo De 0,99% Você terá a qualidade de saber Que seus componentes estão protegidos Contra fornecimento de energia Desigual E é Um trilho único Mais 12V Dedicação Impede que você tenha Que equilibrar seus componentes Por meio de vários cabos de alimentação A ventoinha De 120mm É controlada termicamente Por isso Somente gira em velocidade máxima Quando for muito exigida E até mesmo em carga total Ela é muito silenciosa A VS Eficiência De 80% Menos calor Gastará Das suas faturas energéticas Mais reduzidas Quer dizer que ela vai Ela é econômica É Você pode usar 600W dela no seu PC Que ela é bem econômica Tá, galerinho? Vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? É Aqui é o cabo dela, né? Deixa eu primeiro mostrar aqui Ela vem assim, ó Aqui é a parte de cima Aqui é a lateralzinha dela VS600, tá? Aqui é a parte Onde ela tem o botãozinho dela De liga e desliga Ela é PFC ativo, tá? Onde você conecta o cabo aqui, ó A parte de baixo Onde tem a ventoinha dela De 120mm, né? Top demais Aqui São os cabos dela Eu vou mostrar pra vocês, tá? É top mesmo, galerinha É muito top, tá? Ela tem conector ATX Conector EPS 12V Conector flop Conector PCI Express Conector SATA São 7 conector SATA E a tensão de entrada dela É de 100 a 240 automática Então quer dizer, galerinha Que vocês podem ligar ela No 110 Ou no 220 Que ela é bem econômica, tá? Aqui vem os cabos dela, né? Já vem Conectado a ela Tá bom? Top de linha mesmo, galerinha Então, galerinha Gostaram do vídeo? Clique no gostei Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações Porque vocês estão no canal Tudo com cebola E tchau, tchau, galerinha E tchau, tchau, tchau E tchau, tchau, tchau E tchau, 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 tchau